Aquela dupla execução, duplo homicídio de Peixoto de Azevedo, você tá certo. A Inês e o filho dela, o Bruno. Ô, Pop, o que que mudou de ontem pra hoje? Prepara o Didio, o nosso craque do jornalismo policial, até pra que o Didio possa dizer o que que mudou. Bom, esse vídeo, ontem ele repercutiu, não só em Mato Grosso, como até fora de Mato Grosso. O Márcio, ele seria, então, o marido da Inês. E o que me chama a atenção, e o Didio já tá se preparando pra entrar ao vivo, é que surgiu uma outra pessoa, por nome de Éder Gonçalves, que também foi preso. O Éder Gonçalves, ele seria irmão do Márcio Ferreira, esposo da Inês, que é essa mulher que aparece adentrando a residência e tira a vida de dois idosos e deixa bastante machucado o padre da cidade. Bom, confirma pra mim se o Giovanni tá com retorno de áudio, se ele tá preparado na externa, porque eu já tô no assunto que ele vai tá tratando ao vivo pra nossa audiência. São 11 horas e 7 minutos. Coloca aí o Didio pra eu dar a ele um bom dia. Aliás, não é um bom dia qualquer. Didio, você já tá no vídeo? Bom dia pra quem é de bom dia? Conta aí todas as atualizações desse duplo homicídio em Peixoto de Azevedo. Bom lá, Popão, bom dia pra quem é de bom dia. Agora estamos com o retorno. Vamos falar a respeito aí dessa situação que desde o último domingo estamos acompanhando a morte do seu Rui, do seu Pilsen, que acabaram sendo mortos durante uma confraternização em Peixoto de Azevedo, onde o alvo seria o proprietário da casa. Lá foram dois mortos no local, além de um padre que foi baleado. Envolvidos dentro daquilo que foi narrado pela própria polícia diante dos fatos seria aquela mulher com o nome de Inês, o filho dela, Bruno, e mais o Márcio, que era o convivente dela. Mas a polícia descobriu que existe um quarto suspeito. O Márcio não estaria sozinho, Pop. Ele estaria acompanhado do seu irmão, Márcio Ferreira Gonçalves, estaria juntamente com o irmão Éder Gonçalves Rodrigues, que acabou sendo preso após uma ação conjunta da Polícia Civil, região de Alta Floresta, com Peixoto de Azevedo. Em Alta Floresta deram a voz de prisão para o irmão do Márcio e também para o Márcio, onde os dois se encontram presos. E o Éder, ele não era citado e não era visualizado no vídeo de segurança. Verdade, verdade. Mas no declarar dele e nas oitivas, ou aquela entrevista moderada que foi realizada pelos investigadores, ele acaba afirmando que aquele de camiseta preta, se puder voltar lá no assunto, quando saem da casa e vai para a caminhonete, que temos uma marcação onde demonstra que seria o Márcio, esse aí, aquela parte de fora, onde mostra o Márcio indo para a caminhonete, ele fala, não, quem vai para a caminhonete sou eu, o Éder afirma, né? Essa parte aí, na saída da casa, isso aí, essa daí. Esse camiseta preta, ele fala assim, não, esse não é meu irmão, esse sou eu, o meu irmão já estaria no carro para poder dar a fuga. Conforme explica aí os delegados, a doutora Ana, que já chegou arrebentando em Peixoto de Azevedo, mais o delegado de outra região, que acaba aí dando aí uma entrevista, através de um vídeo, explicando as prisões e o envolvimento desse quarto, né, quarto elemento, dentro da situação do duplo homicídio, com um tentado durante o domingo, no município de Peixoto de Azevedo. Agora, o quanto é importante a gente ressaltar o belo trabalho da Polícia Civil, porque nós tivemos acesso ao vídeo, o comandante vai voltar, muito bem falado pelo Didio, porque o Márcio, ele aparece na foto com uma camiseta preta, e muitos, então, chegaram à conclusão deles, falaram, ah, é o Márcio que aparece, porque ele está com a mesma camiseta. O irmão do Márcio foi preso, mas ele não aparece no vídeo, mas ele deu todo o suporte para a fuga, e para eles se abrigarem após terem executado duas pessoas e tentarem executar uma terceira ainda, que é o padre, que foi atingido. Eu tenho uma atualização, uma doutora delegada vai atualizar ainda mais o que o Didio acabou de fazer. Eu volto contigo, Didio, me dá rápidos segundos. Play, play. Na manhã de hoje, as equipes da Polícia Civil de Alta Floresta, Guarantã do Norte, e da Diretoria de Inteligência, efetuaram a prisão de um dos suspeitos do terrível crime que aconteceu na tarde deste domingo, em Peixoto de Azevedo. Ele foi localizado numa casa no centro de Alta Floresta, juntamente com o seu irmão. Eles foram conduzidos à delegacia de Alta Floresta, onde será realizado o seu depoimento interrogatório, e, depois disso, será analisada a manutenção de sua prisão. A ação que resultou na prisão dos suspeitos desse crime ocorrido aqui em Peixoto de Azevedo contou com o apoio da nossa Diretoria Geral, Diretoria do Interior, Diretoria de Inteligência, das delegacias de Alta Floresta e também de Guarantã do Norte, além desse trabalho conduzido aqui pela Delegacia de Peixoto de Azevedo. A Polícia Civil destaca que o nosso trabalho é mantido em sigilo até a conclusão das investigações. Esse sigilo é importante para garantir esse sucesso das investigações e prender esses criminosos. Parabéns, hein, doutor? Até fiz questão de anotar aqui, tomara que eu acerte a pronúncia, doutor Warner e a doutora Ana, fica mais fácil acertar a pronúncia. Em nome dos dois delegados, eu dou parabéns a toda a Polícia Civil. Óbvio que ainda falta a mãe e o filho, e certamente vão ser presos nas próximas horas. Agora o trabalho é a resposta rápida da Polícia Civil, porque eu repito, o Márcio Ferreira, ele aparece no vídeo, ou pelo menos nós acreditávamos que ele era, junto do filho da Inês, os dois homens que teriam participado desse duplo homicídio. Então esse é o vídeo que circulou em Mato Grosso e até fora dele, o momento que mãe e filho atiram em direção ao sobrado e dentro do sobrado várias pessoas. Então agora nós estamos atualizando aonde o Márcio foi preso e o irmão do Márcio também preso. Falta a Inês, que é a mãe, e falta o filho da Inês, que é o Bruno, médico que era o médico do município. Médico ele continua sendo. Só vai agora ter que responder por um duplo homicídio.